Olá, confira as ofertas de hoje em MagazineLuisa.com, a seleção especial feita pra você aqui no seu canal de ofertas e variedades Sofia TV. Seja muito bem-vindo! Guarda-roupa casal 3 portas de correr 3 gavetas Europa Maranello com espelho R$ 1.139,99 ou 10x de R$ 120,00. Sofá Retrátil Reclinável 3 lugares Chapecó Catarina R$ 816,99 ou 10x de R$ 86,00. Cômoda infantil 2 gavetas Art e Imóveis Montessoriano R$ 159,90 ou 2x de R$ 79,95. Aparador 2 gavetas Classic Retrô Incao R$ 429,90 ou 10x de R$ 42,99. Colchão solteiro Pro Dormir Colchões Molas Ensecadas 28cm Box Não Acompanha o Produto 522,49 ou 10x de R$ 55,00. Conjunto de mesa de aço cromado com 4 cadeiras estofadas Móveis Carraro R$ 731,40 ou 10x de R$ 76,99. Guarda-roupa casal com espelho 3 portas de correr Carioca Móveis Flex Color R$ 749,90 ou 10x de R$ 74,99. Conjunto sala de jantar Mesa Manoel e 4 cadeiras Giovana Siena Móveis R$ 799,90 ou 10x de R$ 79,99. Guarda-roupa casal 3 portas de correr 3 gavetas Made Max Alfa com espelho R$ 1.174,19 ou 10x de R$ 123,60. Aparador com pés em metal Porto Siena Móveis R$ 139,90 ou 4x de R$ 34,98. Sofá 2 lugares Larissa Lenoforte R$ 788,49 ou 10x de R$ 83,00. Guarda-roupa casal 10 portas 3 gavetas Araplac Lisboa R$ 379,99 ou 7x de R$ 57,14. Cabeceira casal com criado Carpensburg R$ 531,99 ou 10x de R$ 56,00. Guarda-roupa casal 4 portas 4 gavetas Araplac com espelho R$ 522,49 ou 10x de R$ 55,00. Conjunto de mesa com 6 cadeiras Móveis Carraro Life R$ 1.329,99 ou 10x de R$ 140,00. Aparador para sala Lara R$ 219,90 ou 3x de R$ 73,30. Box para colchão Queen Size Carpensburg Bipartido 25 cm de altura 331,54 ou 6x de R$ 58,17. Sofá retrátil 3 lugares Formata Texas Formopat R$ 669,66 ou 10x de R$ 70,49. Guarda-roupa casal 3 portas Madesa City R$ 474,99 ou 9x de R$ 55,55. Guarda-roupa casal 3 portas de correr 3 gavetas Made Marks Alpha com espelho R$ 1.187,41 ou 10x de R$ 124,99. Bifé clássico Incao Móveis R$ 449,99 ou 10x de R$ 45,00. Guarda-roupa 4 portas Glass com espelho THB R$ 769,99 ou 10x de R$ 77,00. Sofá retrátil e reclinável 4 lugares Ambiente Móveis R$ 1.139,99 ou 10x de R$ 120,00. Conjunto de mesa com 4 cadeiras Madesa R$ 439,90 ou 10x de R$ 43,99. Guarda-roupa casal 2 portas de correr 3 gavetas Capsburg com espelho R$ 1.282,41 ou 10x de R$ 134,99. Conjunto sala de jantar Mesa Daiane 4 cadeiras Aço Nobre Móveis R$ 98,90 ou 10x de R$ 98,99. Essas foram as ofertas Magazine Luiza.com aqui no seu canal de ofertas e variedades Sofia TV. A gente volta a qualquer momento. Enquanto isso, por favor, assista a um desses vídeos que estão sendo sugeridos agora na sua tela. Muito obrigada e até a próxima!